Estou recebendo com muito prazer os meus amigos Zezé de Camargo e Luciano. Tudo bom, Zezé? Tudo bem, Cleiton. Prazer muito grande estar aqui com você, revendo um grande amigo, que você é, particularmente, do Zezé de Camargo e revendo esse pessoal todo de Brasília e de região que está assistindo a gente nesse momento. Luciano? Como o Zezé falou, você é um grande amigo da gente, uma pessoa que ele conhece há um bom tempo. E eu notei uma coisa aqui, Zezé, que quando eu conheci o Cleiton, ele tinha um cabelo grande, né? Hoje eu cumprimentei ele achando que ele era da Sony. Depois eu falei, poxa, mas eu conhecia. Aí ele falou, não, Luciano, eu cortei o cabelo. Aí que eu fui ver que era o Cleiton, que eu conheci há cerca de dois anos atrás, no lançamento na Sony Music, e que aí virou parte da nossa amizade. Sempre que a gente está aqui em Brasília, a gente tenta conciliar um jeito pra gente se encontrar. E hoje aqui fazendo parte do programa dele, fazendo entrevista junto com ele, pra gente é muito importante, isso é muito bom. O Luciano tem cerca de dois anos que eu conheço. Agora o Zezé tem um pouquinho mais de tempo. Uns dez anos, né? Aproximadamente uns dez anos, né? É só um pouquinho mais. É. E... Zezé, você... quando você apareceu pro grande público, com a sua dupla com o Luciano, as pessoas pensavam que você estava começando. No entanto, já era, você já vinha de um trabalho de longa data. Eu tenho comigo uma convicção que o artista, pra fazer sucesso, ele precisa de ter talento, muito trabalho, e tem que ter a mão de Deus na história. Eu queria saber se você concorda comigo. E quando foi que você sentiu a mão de Deus chamando? Diz, bom, agora chegou a sua vez. Bom, Cleiton, acho que o sucesso de um artista depende realmente de tudo isso que você falou, e algumas coisas a mais. Mas a gente, graças a Deus, na nossa trajetória, até hoje, a gente tem usufruído, assim, de muito carinho por parte de todo o pessoal que faz o rádio, que faz a televisão, da mídia, de uma maneira em geral, a grandes amigos que nós temos, a você, por exemplo, que foi um grande amigo do Zezé. Antes do sucesso, é muito importante a gente ressaltar isso. É muito difícil, é muito fácil a gente encontrar grandes amigos hoje. Mas o mais difícil é você encontrar grandes amigos na época que você está começando. Eu, por exemplo, tenho isso, eu conheço os dois lados da moeda, porque eu comecei gravando em dupla em Goiás, não consegui um grande sucesso, gravei três discos, depois gravei mais dois discos sozinho, na época que estive fazendo o teu programa aqui em Brasília, tive a felicidade de ficar hospedado na tua casa há dois dias, por gentileza sua, inclusive. E isso a gente não deve esquecer, essas coisas que nos gratificam bastante, esses amigos, essas pessoas que começaram com a gente, que nos deu a força a hora que a gente precisava, realmente. Hoje é muito fácil abraçar o Zezé de Camargo e o Luciano, e dizer que é amigo do Zezé de Camargo e o Luciano, mas, na verdade, a gente tem que saber separar o joio do trigo. E você é uma das pessoas que ajudou a gente, principalmente no início, a gente não pode esquecer disso. Como eu estava dizendo, a mão de Deus está pintora na nossa vida, eu acho que a partir do momento que eu, mas o Luciano, fizemos a dupla, no momento, o primeiro disco já foi um sucesso tremendo, já chegou a disco Diamante, vendeu mais de um milhão de cobras, e a partir daquele momento, a solução, eu descobri que a solução da minha vida profissional estava em casa, porque eu cantava sozinho, o Luciano, todo mundo sabe que é meu irmão, mas eu não tinha descoberto ainda o Luciano como cantor, como artista. E a partir do momento que eu descobri o Luciano como cantor, Deus colocou a mão sobre o nosso trabalho e, com certeza, a maior parte, a parcela maior a gente deve a isso, a Deus, se não, tudo a ele, com certeza. E como é que foi, como é que você enfrentou? Para você, o sucesso foi, de certa maneira, mais repentino, você não cumpriu aquela trajetória que o Zezé teve, e você acompanhou toda aquela luta dele. Como é que foi para você, para a sua cabeça, de repente, você formar a dupla com o Zezé, e a dupla já vender no primeiro disco um milhão de discos? Isso não mexeu com a sua cabeça? Como é que você enfrentou isso? Bom, quando você falou que eu acompanhei, assim, a trajetória dele, acompanhei mais de longe, porque para mim o Zezé era o ídolo maior, né? Eu não sabia as dificuldades que ele teve na vida. Porque, para mim, ele era um sucesso, para mim, ele era um ídolo, como eu falei, como eu sempre falo. E quando eu comecei a cantar com ele, que chegou assim, de repente, eu sempre falo que se eu estivesse cantando sozinho, com certeza eu não teria passado do primeiro, do segundo, porque o sucesso mexe, mexe mesmo com a vida da pessoa, muda totalmente a vida da pessoa. Agora, Zezé, você me contou uma história que... surpreendente. Na festa de lançamento do novo LP do Zezé de Camargo e Luciano, eles já receberam, na hora, o disco duplo de diamante pela vendagem de um milhão de cópias antes que o disco chegasse às lojas. É, no ano passado nós recebemos o Platina Triple, né? Referente a 750 mil cópias. Isso é uma vendagem, as pessoas às vezes não entendem isso. O disco não sabe ainda por que recebeu. É bom que você explique, porque existe muita fantasia no meio artístico e muita ilusão com relação... Às vezes o cara vende um milhão de cópias e fala que vendeu um milhão e meio, aquelas coisas todas. Então, ontem foi aferido a gente um milhão... o disco de diamante referente a um milhão de cópias pelo Manolo, que é o presidente da Associação Brasileira de Discos, de produtores de discos do Brasil, que só entrega o disco mediante a nota fiscal comprovante de venda. Isso aí é feito, esse disco é entregue antes do disco ir para a loja, porque em cima das notas fiscais, dos pedidos das discotecas, dos atacadistas de disco, a Sony já tem um pedido, até o disco fazer a festa do lançamento, fica uns 15 dias antes, os vendedores visitando as lojas e tal, e mostrando a loja, e a Sony já tem um levantamento que esse disco vai sair com um milhão de cópias vendidas, quer dizer. O disco sair da loja para o consumidor final é uma história. Agora, da gravadora para a loja é outra história, e isso é referente ao que saiu da gravadora para a loja, quer dizer, esse disco já vai sair com um milhão de cópias vendidas para todas as lojas.